Três erros no tratamento da síndrome dos ovários policísticos. Eu sou Eric Trovão, sou editor aqui do Endocrinopapers, e aqui a gente te ajuda a se manter atualizado em endocrinologia. E quais seriam esses três erros que eu vejo comumente na prática clínica? Primeiro erro, não associar mudança de estilo de vida nas pacientes com SOP. Aquelas com sobrepeso e obesidade precisam perder peso para um tratamento adequado, e mesmo aquelas com IMC normal também precisam ser orientadas em relação a hábitos saudáveis de vida, porque elas também têm resistência à insulina. Segundo erro, utilizar metformina de forma isolada para tratar sinais de hiperandrogenismo. Então exutismo e acne não respondem bem à metformina. E o terceiro erro, talvez o mais comum, é usar aquelas preparações de contraceptivo hormonal oral que tem etnil estradiol 35 microgramas associado à ciproterona como primeira linha de tratamento. Na verdade, é o inverso. Essa preparação específica não deve ser utilizada como primeira linha. Por quê? Porque nesta dose de etnil estradiol aumenta-se os riscos, e porque qualquer contraceptivo hormonal oral, na verdade, pode ser eficaz no tratamento da SOP. Então devemos começar com preparações com dose de etnil estradiol mais baixa, independente do progestágeno que esteja ali associado. E deixar essa preparação específica para a segunda ou até a terceira linha de tratamento. Fica a dica.